O Pelotas começa o jogo com fome de gol, Alexandre cobra a falta, Pablo tenta e a defesa afasta. O Pelotas no clima da sua primeira vitória, Renatinho cruza da esquerda, depois da confusão, um verdadeiro bombadeio contra o gol do Grêmio Santanense. Quem tenta primeiro é Bruno. Volnei afasta, depois Eudor chuta em cima de Claudio Miro. O Pelotas no cruzamento de Bruno, para Paulo César, que toca fraquinho, fraquinho de cabeça para a defesa do goleiro Jairo. O Grêmio Santanense na cobrança de falta, Volnei manda a bomba e a bola passa pertinho. De novo o Pelotas, Paulo César tenta de fora da área, o Jairo dá rebote e se recupera no segundo lance, o Jairo. Falta perigosa, Ezio manda o canudo, a bola bate na barreira, no rebote, Claudio Miro chuta. João Scheller faz duas boas defesas, mas não valia mais. Pedimento do ataque do Grêmio, falta perigosa. Túlio cobra, a bola desvia na barreira e quase entra. Segundo tempo o Pelotas metendo pressão para cima do Grêmio. Pablo chuta por cima. Luiz Carlos cruza, ajeitadinha de Eudor para Alexandre, que chuta fraquinho, fraquinho para a defesa do Jairo. De novo o Pelotas, sempre insistindo. Agora Pablo chuta de bico. A bola passou à esquerda de Jairo. Falta perigosa, Gaúcho ajeita para Alexandre, que chuta com perigo. Se vai no gol, não sei não. Alexandre faz o cruzamento da esquerda. O goleirão Jairo desajeitado da vida. Quase complica tudo. Gaúcho estava ali para colocar para dentro a recuperação de Jairo no lance. Alexandre invadiu o livre e solto e na hora do chute fez feio, Alexandre. Neste lance o meio campo Alexandre do Grêmio faz feio. Tem para agredir o Renatinho, assim não vale, Alexandre. Resultado da conversa do chuveiro mais cedo, Alexandre. Coisa feia. Mais uma confusão para cima da defesa do Grêmio no levantamento da direita. O Eudor chuta e a bola vai para escanteio. E o Eudor ajeitou, cruzou e o Alexandre na função de centro-avante faz aquilo que o Pelotas tentava a tempo. Golaço de cabeça Alexandre, Pelotas, um. E o apé para aterrissar, Grêmio Santanense, zero. Festa da massa do Pelotas. E o apé para o pai 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 para o pai. Então, até a próxima.